Laís. Fernanda. Oi, deixa eu dar a volta aqui. Em uma entrevista recente para a revista Cláudia, do Grupo Abril, você disse que toda vez que você escreve algo, você vira uma esponja do mundo. E na mesma entrevista, você falou que o livro Fim é sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre tudo aquilo que pensamos, que seremos quando somos jovens versus o que nos tornamos ao envelhecer. Então, eu queria saber de você o que você pensava de si própria quando você era jovem, o que você se tornou na maturidade? Eu acho que eu me tornei uma pessoa mais calma. Quando a gente é novo, a gente é muito ansioso, sabe? É chato até. Tem muita ansiedade, você tem muito medo de não acontecer, você não sabe bem o que você tem que fazer para estar no mundo. Você é imaturo mesmo. E a idade é uma beleza, sabe? Você fica um cara mais calmo mesmo, mais consequente, você caga menos regra, você tem menos certeza das coisas. A máxima lá do Nelson Rodrigues é verdade, jovens envelheçam. Ao mesmo tempo, a força da juventude é uma coisa que você perde. Mas eu acho que há, isso eu não sei, acho que é desde os anos 60, eu não sei, esse culto ao jovem, né? A juventude, essa ideia de que a juventude sempre trará algo novo e revolucionário, é da juventude, mas a juventude também fala muita bobagem, né? A juventude é muito cansativa também, é muito, assim, senhora do que acha, sem ter, sem saber metade das coisas. E com a idade você aprende como as coisas são relativas, como você não domina o que você deseja, como, assim, como você não domina. O fim é um pouco sobre isso, sobre como você não domina nada, como a vida te leva de roldão. Isso a juventude não sabe ainda. Então, eu acho que a calma da maturidade é uma maravilha, porque você fica realmente mais humilde com relação ao mundo.